Hoje vamos fazer um omelete de inhame com queijo. Vamos precisar de quatro ovos, um inhame, ervas, um pouquinho de queijo, o alho que não pode faltar, sal a gosto e bora lá. Aqui já está o inhame, né? Cortadinho, picadinho. Agora eu vou levar para cozinhar com um pouquinho de sal na água. Bora lá? O inhame já cozinhou, está aqui escorrendo toda a água. Os ovos já estão aqui, o queijo já picadinho, o alho e as ervas. Agora vamos bater o ovos, sal a gosto, mexer bem. Bater bastante para sair todo o cheiro do ovos. Fica uma delícia, gente. É para ficar uma delícia, né? Na verdade eu nunca comi, vamos ver se fica bom. Acrescentei os demais aqui, só está faltando o inhame ali, né? E agora a gente continua batendo bastante. O garfo, vamos amassar bem o inhame, bem amassadinho, para a gente misturar com os ovos. Lembrando, meus amores, que essas ervas aqui, eu peguei mantiricão, tá bom? Amassadinho, a gente vai misturar ele aqui. Lembrando, meus amores, que o inhame, ele tem inúmeras vitaminas. Ele é maravilhoso para os ossos, fortalece os ossos. Bora misturar bem. Amores, será como vai ficar essa delícia aqui para o meu regiminho? Será que mata a fome? Ah, mata. E aqui está todo o nosso ingrediente para o nosso omelete, nosso almoço de hoje. Bora para a frigideira e vamos ver o resultado final. E aqui está a delícia. Olha só como que está, gente. Eu vou pegar um pedaço para vocês verem. Olha só, galera. Olha só para esse pedaço aqui. Olha, eu trouxe ele aqui para o container. Olha. Olha só como ele ficou bonito. Maravilhoso. Bora, vamos ver se está gostosa? A mana está aqui e vai experimentar, gente. Vou comer, irmã. Olha aqui. Será que mata a fome? Olha a nossa mesa light. Que delícia. Omelete, viu, gente? Não é só eu que estou no regime não, hein? A mana aqui também está. É omelete do que, Vi? Omelete de frango. Ui, olha. Amores, comeu um pouquinho. Porque a gente não é de ferro, né? Só trabalhar não dá, né? Já comi meu omelete que estava uma delícia. E agora vou comer uma frutinha, ó. Bora lá? Vem. Vem. Obrigado.